bem vindo pessoal eu sou ramon santos aqui do canal tutores brasil e hoje eu tenho uma notícia boa pra vocês estou voltando a gravar os tutoriais e logo de início hoje eu vou estar gravando o tutorial avançado de photoshop onde a gente vai criar uma cena subaquática lembrando que são tanto quanto difícil porque a gente vai usar é várias fotografias várias camadas vários santos e a gente vai tentar chegar a uma imagem realista ok então tá primeiro de tudo é se vocês quiserem acompanhar o tutorial eu digo que vocês têm que baixar essas imagens que eu tô deixando na descrição do vídeo para download é um conteúdo que você já é o conteúdo que eu usei e que eu coloquei para que vocês pudessem baixar e não está procurando na internet certo então tá com seu photoshop aberto lembrando que eu estou usando a versão cs5 com seu photoshop aberto você vai criar um novo documento então você pode vir em file new e criar um documento com o tamanho papel internacional com as características de uma folha a4 se você for aumentar ou diminuir isso aqui não tira de não tira o tamanho de padrão a4 ok é o seguinte a primeira imagem que vocês vão abrir pressionando control mais o é a imagem deixa eu pegar aqui vocês vão abrir a imagem do oceano a imagem debaixo d'água acho que tá aqui ó essa imagem aqui vocês vão abrir primeiro certo o que a gente vai ter que usar que a gente vai fazer com essa imagem a gente vai colocar ela no plano de fundo como o chão do oceano certo mas a gente não vai utilizar esse esse rapaz aqui então com a fé com essa ferramenta aqui ó a ferramenta clone stem 2 a gente vai tirar ele aqui você pode simplesmente teclar essa tecla s para selecionar a ferramenta e aí funciona assim você clica numa área a gente vai apagar esse rapaz daqui então você vai clicar em uma área que não tem ele depois lembrando que pra você copiar uma área aqui em cima você segura a tecla alt do teclado clique em uma área que não tem o nadador solta o alt e clica em cima dele e aí você vai conseguir apagar essa pessoa ok e vai fazendo isso repetindo o processo até que você tenha tirado o nadador inteiro ok fechou agora é o seguinte é a gente colocar essa imagem na folha de papel a gente vai dar um control a vai fazer essa seleção aqui do lado contra o c e podemos fechar essa essa lei já nessa folha de papel a gente vai clicar em contra o v ok se você não conseguir ver uns quadradinhos aqui que a ferramenta de transforme você pode clicar aqui ó marcar essas duas opções show transforme contos e alto select ok aqui você vai aumentar o tamanho da imagem lembrando uma dica que eu dou é você aumentar segurando shift para não perder o padrão de tamanho da imagem ok você encaixa isso aqui dá um enter pra confirmar a transformação e beleza tá aí o próximo passo é o seguinte a gente vai usar o controle de curvas nessa imagem certo então você vai apertar ctrl m e vai definir as curvas para o chão do oceano da seguinte forma traz isso aqui para 44 mais ou menos e aqui volta mais ou menos até aqui 188 certo dá um ok e fica tudo legal o próximo passo será o seguinte é a gente vai fazer mais uma curva com cada camada para poder dar profundidade ao oceano para poder dar profundidade ao oceano então vamos fazer o seguinte com ela selecionada de novo a gente vai apertar ctrl m vai trazer esse ponto até mais ou menos aqui aqui assim ó aqui e no meio até 96 mais ou menos ok veja que ficou uma imagem mais nítida né e depois a gente vai dar mais uma endireitada digamos assim o próximo passo é a superfície da água a gente vai abrir a imagem blue water daqui vai dar um controlar contra o c e control w agora só repetindo a única coisa que a gente vai precisar dessa imagem é dessa borda pra gente fazer a borda do oceano então vamos lá primeira coisa a se fazer é selecionar a ferramenta cadê não é essa é magic wand to ou simplesmente tecla w ok clique aqui em cima ela vai selecionar a parte branca eu acho que vocês não viram mas eu vou mostrar a imagem tem um pedaço branco e a gente não vai precisar disso então com a ferramenta magic wand to a gente vai clicar no branco e deletar fácil né lembrando que pra ficar legal vocês vão ter que deixar o preset da ferramenta em 32 é uma tolerância onde ela não vai entrar no azul certo nessas partes em aqui do meio também o deleta e dela é só apertar a tecla delete normalmente você vai pagar isso aqui também é vamos trazer a borda até aqui mais ou menos a tela desaparecer o horizonte da água com a ferramenta borracha aqui ó e isso a tecla e você vem aqui nas configurações nas propriedades da borracha e seleciona essa meio fosca né aqui ela tá bem pequenininha então a gente vai clicar no botão direito e vai aumentar o size que é o tamanho até que fica um tamanho agradável pronto isso aqui mais ou menos e vamos apagar essa parte a gente não precisa a gente vai usar só a borda dessa água a gente apaga opa apaguei demais vamos apagando aqui apagando 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 de novo é necessário que vocês façam isso com calma não faço da maneira que eu tô fazendo porque eu tô meio com pressa nem devia tá com pressa pronto aqui vocês alinham mais uma vez assim mais ou menos assim ok lembrando que essas partes aqui atrás não podem aparecer então ainda com a ferramenta borracha você seleciona a lei em diminui o tamanho da borracha clicando aqui na área branca com o botão direito e vão apagando aqui atrás apaga aqui e apaga aqui ok vamos renomear essas vezes que o fundo do mar é essa outra borda da água certo para renomear você só precisa dar dois cliques dois cliques no nome da lei ok isso aqui a gente vai apagar que não vai ser necessário não vão apagar agora veja que a borda tá diferente da cor da água então vamos clicar na borda da água vamos clicar em depois que você clicou na borda da água a gente vai aqui ó e cria uma máscara tá aqui ó selecionado vem aqui clica em máscara ok agora vamos em gradient map vai aparecer essa opção vai ficar tudo preto e a gente vai clicar aqui ó exatamente aqui no editor de gradiente a gente vai adicionar uma paleta em 50% e uma paleta em 90% vamos definir as cores agora a primeira paleta clicando aqui em color você vai definir a cor pra a deixa eu ver uma cor legal aqui um azul pode ser 0 14 a 5 d pronto dá um ok 0 14 a 5 d no segundo clica aqui no segundo vem em color clica e definir a segunda cor como um 5 fb 0 d 6 certo a gente pode botar aqui 0 27 fb 4 ok a terceira e última aqui no 90 você clica nele opa clica aqui no 90 vai em color e definir a cor 5 fb 0 d 6 certo o último pode deixar branco que é fff e fff ok e ok certo agora se a gente deixar dessa forma o gradiente vai pegar todas as camadas que tiver abaixo dele então você clica no gradiente segura o control e clica na borda e aí a gente vai mesclar essas duas clicando em control e é isso aí tá vendo fica legal fica mais parecido aliás então a gente clica em gradient map dá um control m e vamos mudar as curvas dessa imagem até ela se aproximar com a água do oceano lá embaixo então vamos mudar mais um pouquinho mais ou menos aí essa manchinha branca a gente apaga com a borracha como a gente fez no início vamos diminuir a opacidade vamos diminuir a opacidade ok próximo passo a gente vai pegar é já mudamos as curvas vamos mudar mais uma curva aqui control m de novo eu quero agora colocar assim ó deixa eu ver se vai dar certo não dá certo vai ficar muito pode ser pronto então aqui vocês vê ó 2 em output e 95 aqui no centro ok dá um ok ficou legal próximo passo é o seguinte é vamos pegar e abrir a imagem do céu então você dá um control o control o control o clica em na imagem do céu abrir de novo aquele mesmo processo control a control c control w control v certo é localize ele aqui na imagem segura o shift estica até fechar tudo e dá um enter vamos endireitar aqui a parte que a gente quer e aqui na no preset de layers a gente vai trazer ele até o fundo é isso aí próximo passo a gente vai fazer o seguinte vamos ajustar as curvas desse céu aqui pra isso aqui ó pra ficar mais parecido com o mar a água do mar ok e mais uma vez control m vou tirar mais um pouquinho aqui deu próximo passo a gente vai dar um um balanço de cores então dá um control u deixa eu ver aqui hum não acho que não deixa eu ver aqui se dá pra colocar multiply certo deixa eu ver se tá não tá certo ok o próximo passo será o seguinte ah vamos pegar e inserir novos elementos na 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 leia e o primeiro elemento que a gente vai adicionar é o navio então a gente vai dar um control u vai lá no navio e dá um enter tá aqui o navio ele foi ele naufragou e a gente vai adicionar esse navio lá na camada agora mas antes de levar pra lá agora a gente vai teclar p de pato e ele vai selecionar a camada ou a ferramenta pen to então a gente vai trabalhar na seleção desse navio vamos recortar o navio eu vou tentar fazer rápido pra não levar o tempo da videoaula muito pra frente ok lembrando que em casa vocês podem cortar fazer um corte mais bem feito eu vou só tentar fazer mais rápido pra não consumir muito tempo lembrando pessoal que na próxima semana eu vou começar a gravar tutoriais sobre o After Effects e o InDesign e Illustrator também né quase esqueci são programas que são bem é bem conhecidos e bem como é que eu posso dizer bem preciosos pra quem pra quem tá é quem tá pensando em entrar no mercado de trabalho na área de design então são programas que vão te ajudar bastante né e eu vou tá gravando aqui pra vocês algumas aulas com conteúdos bem legais sobre After Effects InDesign e Adobe Illustrator ok ai ai vamos lá deu um problema aqui agora ah deu pra quem não sabe usar a ferramenta pen2 pra cortar essa esse vértice aqui você segura alt ele fica assim ó com dois vértices se eu puxar ele já vem arredondado as vezes isso não dá certo então você segura alt e clica no ponto e ele faz o corte certo eu vou tentar começar a gravar tutoriais pelo menos um a cada dois dias eu estive parado um tempo ai e teve um pessoal que me acompanhava nas aulas que tava pedindo pra voltar a gravar eu tava meio sem tempo mas agora eu já consegui me consertar já me levantei e agora eu tô com tempo pra gravar então eu vou gravar pelo menos um a cada dois dias certo sempre variando o software que a gente vai usar pra estudar ok depois que você terminar de selecionar aqui ó você dá um ctrl enter pra fazer a seleção e aí ctrl c e ctrl w você não precisa salvar dá um ctrl v aqui ferramenta de seleção e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai aumentar colocar coloca ele aqui mais ou menos aí agora vamos cortar essas áreas que a gente não vai nossa essas áreas essas áreas que a gente não vai utilizar como essa 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 eu tô fazendo assim meio mal feito porque eu tô numa aula então tutoriais eu não posso demorar muito pra gravar porque o meu tempo no youtube é limitado ok então eu tenho que gravar o mais rápido possível mas vocês podem dar uma trabalhada bem mais bem feita em casa ok esse meu mouse eu acho que ele tem vida própria às vezes ele clica num gás que eu não mandei é isso aí então tá clicado aí clicado aí a gente vai fazer o seguinte vamos vamos duplicar essa layer você vem aqui em layer vamos renomear primeiro vamos renomear ela para navio você vai clicar com o botão direito você vai clicar com o botão direito e duplicar essa layer certo dá um ok e aí é o seguinte a gente vai mesclar elas duas dá um ctrl e só primeiro seleciona as duas segurando ctrl e ctrl e para mesclar para quem não entendeu porque que eu dupliquei e mesclei foi só para fazer ele ficar mais nítido como tá agora ok e aí a gente vai levar essa opacidade aqui ó com ele selecionado para 75% e vai ficar assim ó então tá vocês podem organizar no lugar que vocês quiserem eu é que eu sou meio exigente sabe então vamos organizar aqui mais ou menos próximo passo a gente vai criar uma máscara né e vamos usar de novo as curvas para para fazer uma profundidade vamos lá então com o navio selecionado vamos clicar em ctrl m e vamos levar aqui pra cá mais ou menos aí se vocês quiserem podem prestar atenção aí e como ficou 126 e aqui 200 dá um ok de novo vocês vão a gente vai duplicar a camada do navio então nós vamos clicar em ctrl j só que dessa vez a gente vai duplicar só para aumentar o tamanho do mastro aqui ó você engata um mastro no outro levanta aqui mais ou menos e aí a gente pode apagar o restante do mastro certo com ele selecionado deixa eu ensinar como que eu fiz com a ferramenta retângulo e mt ou a tecla m você seleciona aqui a parte que você quer apagar do navio lembre-se que tem que estar selecionado aqui ó e aí é só apertar delete simples para desmarcar a seleção você vai fazer um ctrl mais d ok aqui a gente tem que apagar essa área repetida porque ela ficou duas vezes ó aqui e aqui esses dois pontos então a gente vai clicar no navio copy 1 borracha vai diminuir aqui mais um pouquinho e apaga aqui ó tanto de um lado quanto do outro isso mesmo então vamos lá agora para não ficar muito né se a gente precisar mexer depois não ficar tendo que ajustar você clica em navio e cópia e clique em mastro e mescla os dois pronto aí se eu mexer um outro já vai junto certo então tá vamos agora mais uma vez é curvas não mas não vou precisar usar curvas aqui porque eu já tinha definido já mesclei o mastro junto com o navio deixa eu ver se dá para usar um equilíbrio de cores aqui eu vou colocar aqui em menos 100 deixa eu ver aqui era mais ou menos isso mas a cor não é essa a cor é aqui ó é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo você vai ter que ajustar a cor do navio a ficar mais ou menos menos gostei menos 180 você pode deixar menos 80 de ruim menos 5 de saturação e mais 20 de lightness dá um ok vamos ajustar ele aqui assim ok a gente vai fazer o seguinte ó vamos pegar aqui deixa eu ver se vai funcionar vamos pegar o pincel histórico ó story brush 2 ou a tecla y e vamos tentar recuperar aquelas pedras da imagem do navio ai não vai fazer como eu queria que fizesse hummm peraí vamos fazer depois a gente pega lá e corta manualmente porque do jeito que eu queria não vai dar certo vamos pegar e vamos utilizar o segundo passo a gente vai colocar as pedras que eu queria colocar elas iam ser usadas para melhorar a integração entre o navio e o mar mas daqui a pouco a gente faz vamos fazer o seguinte vamos abrir a imagem das bolhas que eu deixei para vocês fazerem o download ctrl o eu acho que o nome deixa eu ver como é que está o nome das bolhas aqui ó under water bubbles esse é o nome da imagem a gente dá um ctrl a ctrl c ctrl w ctrl v com a ferramenta de seleção então vamos organizar essa imagem aqui deixa eu ver aqui assim ó dá um ok certo vamos fazer o seguinte é deixa eu ver aqui deixa eu organizar esse negócio aqui mais ou menos aqui vamos pegar a borracha e dar uma ajeitada aqui na borda ó cinquenta cem por cento a gente precisa consertar isso aqui para que não fique dando falha depois então apaga na borda tira as bolhas de cima da borda e aí a gente vai colocar vai misturar essa tela em seguida né vamos fazer o seguinte vamos pegar ela colocar setenta e cinco por cento vamos apagar essa parte de baixo também assim mais ou menos e vamos trazer ela para trás do navio apaga aqui debaixo do navio ó pra não dar muita diferença vamos subir ela mais um pouco apagar de novo debaixo aqui agora a gente vai usar as curvas control m lembrando que o control m as bolhas tem que estar selecionadas para poder utilizar para poder utilizar o control m então vamos lá no control m que é o controle de curvas só um minuto que eu vou ter que passar a aula que meu celular está tocando ok ok pessoal desculpa voltei né tive que atender a ligação então tá aqui no controle de curvas a gente vai fazer com que as bolhas se aproximem a cor do oceano então aqui embaixo a gente vai clicar para escurecer um pouco assim ó acho que pronto 30 de output fica legal ok tá vendo que aqui tem um nome ó invator é porque essa imagem ela é é pra comprar certo então vocês podem achar outra imagem no google de bolhas no oceano e tá usando sem essa logomarca da invator certo próximo passo é o seguinte a gente vai fazer a inserção de vida animal nessa imagem então vamos lá o primeiro animal que a gente vai colocar é o polvo é o polvo então você vai pegar o polvo segura control e clica no tentáculo e ainda com o control pressionado você vai apertar nessa imagem aqui ó certo e pressionar abrir primeiro passo a gente vai pegar esse tentáculo com a ferramenta kick selection tool ou ferramenta de seleção rápida peraí magic end tool foi mal desculpa a ferramenta de seleção mágica você vai clicar aqui fora no branco e vai dar um delete ok opa esqueci de desmarcar aqui o negócio tem que desbloquear antes ok a gente faz isso para não perder tempo com a ferramenta pen2 certo então vamos lá agora agora que ela está como que eu posso dizer quase recortada você vai com a magic end tool coloca 100% aqui ó e clica na no tentáculo segura o shift e vai clicando nas áreas que sobraram certo ok mais ou menos isso agora vamos pegar a polygon last tool segura out e vamos tirar essa parte que a gente não quer ó começar fazendo a seleção da parte que a gente não precisa assim se torna mais rápido que a gente não tem que estar selecionando com a pen2 lembrando que a ferramenta pen2 é uma ferramenta de uso mais profissional isso aqui deveria ser feito com ela mas como eu estou no tutorial eu prefiro gravar com essas outras ferramentas que sai uma seleção mais rápida não perfeita porém mais rápida certo veja que a gente tem que tirar para fora todas as partes que a gente não necessita então tá agora com essas partes do lado de fora você clica em ctrl shift i de igreja e a seleção passa de dentro para fora e aí é só apertar delete e tudo que tiver do lado de fora vai apagar certo lembrando que a ferramenta pen2 serve para que não fique quadrado assim ó a seleção eu estou fazendo assim porque eu estou realmente com pressa e acho que vocês entendem com o ctrl pressionado clique aqui dentro desse quadrinho ó na layer e ele vai fazer uma seleção no objeto você pressiona ctrl c c ctrl c ctrl w para fechar essa essa tela não salva procura a tela do povo e aí você pressiona não precisa ser na tela do povo vamos colocar aqui mesmo pode apertar ctrl v certo vou colocar ela para cima ah tá agora vamos no povo vamos pegar o povo dá um ctrl a ctrl c ctrl w e nessa nessa tela ctrl v certo enter para aplicar vamos pegar a layer 2 vou colocar aqui em cima a gente vai organizar essa layer de modo que a gente possa colar ela no polvo certo colocar assim mais ou menos ó é isso aí aqui para que fique mais ou menos legal vamos arrastar esse aqui assim para a gente cola para a gente fundir essas duas imagens primeiro a gente vai usar a borracha para deixar uma coisa mais suave aqui ó de perto dá para perceber mas de longe assim ó não dá para perceber muito que o braço não é do povo deixa eu dar uma endireitada aqui ainda isso é isso é isso aí pronto depois disso selecionar a layer do polvo mais a layer 3 que é a layer do tentáculo no meu tá 3 no seu de vocês pode ser diferente então vocês vão clicar um ctrl e certo e aí elas vão virar uma imagem só lembrando da ferramenta mask went to clica na área branca opa tem tolerância demais vou colocar 32 aqui que eu acho que dá certo e aí da eletro ok pronto agora temos só o polvo com um tentáculo vamos organizar aqui ó vamos apagar essa sombra acho que não precisava nem apagar só se a gente deixar fosco assim ó já fica legal tá para usar fosco a gente pega blur 2 para dar um blur que em inglês é borrar é aqui embaixo ó a gente borra e daqui a pouco a gente vai apagar isso mesmo não precisa apagar agora e vamos aqui na segunda tela pegar esses dois tentáculos só que eles têm uma marca d'água na frente ó porque eles também são pagos a gente vai apagar essa marca d'água como? com a ferramenta clone stamp to ou ferramenta qual que é o nome? é esqueci do mesmo modo clica numa área que não tem marca d'água segura alt clica solta e vai recuperando aqui ó até recuperar a imagem toda como é o nome da ferramenta? como é o nome da ferramenta? quero que eu esqueci ferramenta carimbo nossa meu deus fiz tudo para lembrar do nome carimbo pessoal se vocês estão usando essa videoaula para fazer no trabalho então não façam como eu estou fazendo faça um negócio mais profissional devagar com calma porque eu estou fazendo nas pressas e aí não vai ficar aquela coisa sabe? então façam com calma façam para ficar legal porque o design ele é reconhecido pelo seu trabalho certo? então as pessoas geralmente me conhecem como design pelo que eu faço pelo que eu já fiz porque quando eu estou fazendo um negócio que eu sei que vou ser reconhecido por aqui então eu faço com calma para ficar bem feito certo? deixa eu apagar aqui também então tá agora a gente vai dar um CTRL A CTRL C CTRL W não salva e CTRL V vamos usar esses tentáculos nesse polvo certo? seguinte a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é cortar então tecla P de pato que é a tecla pen2 vamos cortar esse tentáculo aqui ó make selection ok ou simplesmente CTRL ENTER para fazer a seleção certo? é é pra gente usar separar eles dois vamos apertar CTRL SHIFT J que é um corte que na verdade é um recorte sabe? com a ferramenta magic went to clica no branco e deleta muito fácil clica no branco no branco deleta no branco e deleta ok daqui a pouco a gente vai organizar esses tentáculos a mesma coisa com esse outro magic went to clica no branco opa clica no branco e deleta no branco e deleta no branco e deleta no branco e deleta ok vamos lá vamos organizar esses tentáculos esse aqui a gente diminui vamos usar ele aqui atrás mais ou menos assim esse aqui a gente vai usar ele aqui aqui acho que está muito grosso então a gente precisa cortar mais um pouco é isso vamos colocar os dois atrás do povo certo? aí assim e vamos pegar os dois ctrl e e ctrl u para ver a saturação e tentar aproximar essas duas cores vamos fazer o seguinte ó você vai colocar aqui mais 15 e aqui menos 36 para se aproximar as cores dos tentáculos com as cores do povo certo? então mais 15 menos 36 isso não meu então no de vocês vocês podem fazer uma regulagem aí uma configuração diferente para poder chegar num resultado mais próximo do povo que vocês estão utilizando até porque vocês podem estar usando outra imagem não necessariamente um polvo certo? vamos fazer o seguinte a a a gente vai pegar agora e vai fazer a mesclagem de todos eles ctrl e certo? agora eles são uma imagem só deixa eu apagar isso aqui que eu não sei de onde saiu certo? esse polvo a gente vai organizar aqui na imagem vamos colocar ele aqui né fica legal aqui ó acho que fica legal né aí vamos fazer aqui ó ferramenta pen2 tira a visualização dele vamos dar aqui um recorte no navio pegar quer dizer o formato do navio pode voltar a visualização só pra gente ver o que é que tá fazendo acho que aqui não vai dar tem que ser aqui assim ó e aí ctrl enter e delete olha só vamos tirar aqui no zero pronto ele já tá lá no navio dentro do navio certo? deixa eu desligar meu celular tocando aqui atrapalhando cara porcaria pronto então tá vamos usar as curvas para alterar a cor do polvo vamos usar aqui o seguinte vamos ver o que é que eu posso usar de curvas ctrl m vamos alterar aqui ó eu vou precisar que vocês façam também o seguinte vamos pegar vamos pegar e vamos colocar vamos aplicar um color balance color balance ctrl com a imagem do polvo selecionado vocês vão apertar ctrl u e vamos ver aqui uma cor legal deixa eu ver aqui se dá certo que cor é o polvo que eu não sei que cor é o polvo que eu não sei Aí, garoto Tá, cheguei Menos 155, menos 26 E mais 14 É isso mesmo Mais 14 Certo? Vamos alterar as curvas Opa, foi demais Aí, mais ou menos E próximo passo Eu ia criar uma máscara no polvo Mas eu não vou criar porque Vai dar um pouco de trabalho E não é isso que eu quero agora É... Vamos criar Fica legal Vamos abrir a imagem da rachadura Cricket Wall Background Tá aqui ela Dá um CTRL A, CTRL C CTRL W E CTRL V Vamos fazer o seguinte Na imagem da rachadura A gente vai definir a opacidade dela Pra 50% Dá um OK E essa rachadura A gente vai colocar aqui A intenção É fazer com que esse buraco Finge ser a entrada Do tentáculo do polvo No navio Entendeu? E vamos pegar E vamos apagar A imagem da rachadura Pra ficar de acordo Com o nosso pensamento Certo? Vamos pegar a imagem da borracha Ou a ferramenta da borracha Aumentar o Size Que é o tamanho A espessura E vamos apagar A rachadura Isso Vamos usar um CTRL M Pra alterar as curvas E deixar aqui aproximado Com a cor do navio Aí O detalhe é colocar Vamos renomear Para rachadura E vamos colocar Debaixo Do Polvo Vamos renomear O polvo Para polvo Aqui está Lei 2 Aqui é navio Certo Agora está certo Então está Próximo passo A gente vai adicionar Mais outro animal Por enquanto Está mais ou menos Ainda não está como eu quero Mas está mais ou menos Vamos colocar agora A tartaruga Deixa eu ver Aqui ela Coloca a imagem Da tartaruga Vamos selecionar Essa tartaruga Com a ferramenta Pen True Ou seja Tecle M Tecle Z Tecle P De pato E faça A seleção Na tartaruga Ela eu vou selecionar Com a ferramenta Caneta Porque ela É mais simples Então a seleção Torna-se mais rápida Lembrando pessoal Que vocês Se tiverem alguma dúvida Comentem com a dúvida De vocês Porque isso é importante Para mim Eu quero saber Onde vocês tem dúvida Para que eu possa Estar tirando a dúvida De vocês Certo E também Se vocês tiverem Um conteúdo Que vocês Têm alguma dúvida Que não faz parte Dessa aula Podem perguntar Podem pedir Aula de outros Programas Porque a gente Faz a aula E posta Para vocês Certo Em breve O meu site Agora ele está Offline Mas em breve Eu vou estar Voltando com o site Também Né Meu site Ficou offline Porque eu estava Sem tempo Para trabalhar nele E Daqui a pouquinho O site O site Também vai estar On Para todo mundo Poder Assistir As aulas De Photoshop De todos os outros Programas Certo Pronto Terminamos a seleção Da tartaruga Pressionamos Ctrl Enter Ctrl C Ctrl W Não Salva E Ctrl V Essa tartaruga A gente vai deixar Ela aqui Bem aqui Aqui Certo Acho que aí Está legal Vamos pegar o Blur Aqui Vamos pegar A linha Da tartaruga E vamos passar Um blur Em cima Para deixar A tartaruga Fosca Borrada Digamos Vamos dar Um Ctrl M Para alterar As curvas Dessa tartaruga Para Pessoal Essas curvas A gente usa Para trabalhar A luz Da imagem Então Para aqui Como se a imagem Inteira Tivesse Sobre O mesmo Tipo De luz Ok Esse polvo Está errado Ele está Muito claro E se eu alterar Aqui vai ficar Um escuro Muito diferente Deixa eu diminuir A opacidade Dele Pronto Agora sim Está melhor É isso A próxima A próxima inserção É os peixes Vamos colocar Vamos dar um Ctrl O E vamos abrir A imagem Do Recife Que tem uns peixinhos Azuis Aqui Trocar o Fish and Mexico Tá Aqui A gente vai Selecionar Apenas os peixes Azuis Com a ferramenta Pen2 Então vamos lá Peixe por peixe Todo o trabalho avançado De Photoshop Tem essas Seleções Minuciosas Então Eu Eu indico Que vocês Façam com calma Tá Assim fica Um trabalho Mais Bem feito Quero dedicar Essa aula Para o meu amigo Myron Expert Em Photoshop E para o meu Outro amigo O Kennedy De Iguatu Lá no Ceará Que também É Expert Em Photoshop O cara Manja Dos bagui O Kennedy Ele é especialista Em Montagens De carro E daqui uns dias A gente vai estar Gravando tutoriais Sobre Tunagem De carros Com Photoshop Certo Lembrando que A próxima aula Que eu vou dar Para vocês Vai ser Sobre Makeup Maquiagem Em Photoshop Mas não é Um Makeup Sim São maquiagens Profissionais Usadas Por grandes Estúdios De imagem De VFX Usados Também Até Em Hollywood São técnicas Avançadas De maquiagem Né E eu vou estar Passando para vocês Na próxima Video aula Então Se vocês Puderem Não perder Eu agradeço Nossa Meu mouse Está uma coisa Meu Deus Do céu Fica difícil Trabalhar Desse jeito Aqui vocês Vão ter que selecionar Todos os peixinhos Azuis Para colocá-los Na Imagem Lembrando que Essas técnicas Que a gente Está usando Aqui Vocês Podem usar Em qualquer Tipo de Montagem A gente Está usando Estamos Enfatizando Aliás Curvas Contraste Saturação Deixa eu ver O que mais Que a gente Está Usando Aqui Levels A gente Vai usar No finalzinho Levels Vai usar As ferramentas Borrar Então São ferramentas Essenciais Para qualquer Tipo De De Criação Digamos Assim Ok Nossa Esse aqui Ficou bem Mal Selecionado Mas É Assim Mesmo Vocês Fazem A seleção Mais Afundo E Aí Fica Legal Tem Esses Carinhas Aqui Tenho Que Gravar Rápido Porque Meu Tempo Está Quase Acabando E Eu Não Cheguei Nem Na Metade Da A 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 Quero Gravar Em Duas Partes Que Fica Chato Aqui Ok É isso aí Ctrl Enter Ctrl C Ctrl W Não salva E Ctrl V Olha lá os peixinhos Vamos deixar eles aqui no cantinho Que dá legal Vamos pegar E vamos dar um filtro neles aqui Pra ficar mais realístico Vocês vão em Filter Blur E Gaussian Blur Pode botar 0,8 aqui pra não ficar muita coisa Certo? Só pra ficar um pouco borrado E agora a gente vai adicionar Os próximos peixes Ctrl W A gente vai aqui nesse Deixa eu ver Esse aqui ó Vai abrir essa imagem E vamos selecionar os peixes que tem mais iluminação Ou seja, só esses amarelinhos Certo? Ainda bem que são apenas 4 Hum... 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 Pessoal, pelo amor de Deus, curta e compartilhem, isso é muito importante pra mim, que o canal vai ficar mais bem visualizado, vai ser mais divulgado, e daqui a pouco eu vou estar podendo postar conteúdos mais avançados ainda, para os profissionais que estão precisando, e para o pessoal que está ensinando agora, que está querendo estudar também. E o último peixe. Tá aí, ok, CTRL ENTER, CTRL C, CTRL W, não salva, CTRL V. Vamos pegar esses peixinhos aqui, e pôr aqui assim, ó, opa, colocar peixes azuis, nossa, peixes amarelos. Pessoal, é bom vocês trabalham renomeando as leis, para ficar mais fácil de se achar, ok? A gente coloca eles aqui, ó. E aí, o detalhe legal, é, opa, ficou grande demais. Vamos em filtro, não, não precisa, ó, não precisa, filtro, blur, gaussan blur, e vamos dar uma borrada, pouquinho, ó, assim. O próximo passo, deixa eu ver se dá pra usar curvas nesse negócio, CTRL M, com os peixes selecionados, aqui, ó, pra vocês verem como as curvas são importantes. Vê que essa é a imagem original, deixa eu dar um reset aqui, essa é a imagem original dos peixes, veja a imagem da cena, agora eu vou alterar as curvas, e os peixes ficam com a parte de baixo mais escura, isso dá uma ideia de que eles estão na cena, originais da cena, entendeu? E aí, dá um ok. Próximo passo, é, eu ia colocar um tubarão, mas eu tô sem a imagem do tubarão e não vou baixar agora. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar, deixa a direita isso aqui, pronto. As gaivotas, CTRL O, vamos procurar aqui as gaivotas, tá aqui, de novo, como sempre, tecla, tecla PEN2, vocês cortam direitinho, eu vou cortar aqui na pressa mesmo. No final do vídeo, quer dizer, eu vou postar um vídeo junto com esse vídeo, mostrando o processo de criação dessa imagem, onde eu estou fazendo a imagem do meu jeito, realmente como tem que ser, bem trabalhado, bem feito o negócio, só que o vídeo é acelerado. Aí vocês vão poder ver como fica, quando fica bem trabalhado, quando você faz com muita calma. Eu tô fazendo aqui nas carreiras, sabe? pra não demandar muito aula, mas eu vou deixar o vídeo aí, vocês vejam o vídeo, e aí vocês vão poder ver como fica legal quando vai ser, quando é, quando tá bem trabalhado o negócio, fica bem mais da hora. Ok. CTRL ENTER, CTRL C, CTRL W pra fechar, não precisa salvar, CTRL V. CTRL V, vamos colocar elas duas, aqui ó, pertinho do masto do navio, vamos dar um, um blur nelas duas, e um CTRL V pra alterar as cores, ou as luzes. CTRL V, ok. O próximo passo é o seguinte, vamos inserir o coral, né, na mesma imagem que a gente pegou os peixes azuis. Então vamos lá nela, aqui ó, vamos copiar com CTRL A, CTRL C, CTRL W pra fechar e CTRL V. CTRL V, vamos colocar ela aqui ó, e agora vamos pegar o paint tool, e vamos cortar aqui o coral, dá um zoom pra ficar um corte mais ou menos legal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corte, 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 estamos terminando aqui o corte já, lembrando que como a gente já inseriu a imagem na, na, na outra imagem, o corte agora é por cima, então, pra cima, pro lado, desce e fecha aqui a seleção, certo, CTRL ENTER E DELETE. Pronto, tá aí o nosso coral. Vamos aumentar ele agora, inserir aqui na imagem assim ó. O detalhe, pra ficar legal, é, vamos dar uma borrada nesse coral. Então, com ele selecionado, vamos colocar aqui o nome. Coral. Ó aqui. A camada, essa aqui é a das garriotas. Com o coral selecionado, vamos em filtro. Blur, Gossian Blur. Vamos botar bem muito aqui, bem... Pronto, um 8 ainda, certo. Isso, isso faz com que a gente pense que a câmera, a lente da câmera, tá perto do coral. Ou o coral tá perto da lente da câmera. Ok? Vamos mudar... Vamos pegar isso aqui, e vamos alterar as curvas do coral. CTRL M Vamos aqui, vamos... Assim, mais ou menos. É isso. É isso. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer mais. É isso. É isso. Agora, o próximo passo é Salvar a sua foto E utilizar Ela como... Não, eu posso fazer mais alguma coisa. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Pra deixar um pouco mais realista Um pouco mais realista Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, ler Selecionar todas elas e dar CTRL E Pra mesclar todas as imagens em uma só. Vamos pegar e adicionar uma máscara Bem máscara Tá aqui Vamos acionar o Gradient To Sai daqui, coisa Aqui, ó Gradient Map Vamos colocar as definições em Vamos colocar aqui 1,50% E 1,90% Em 0%, vamos colocar a cor Deixa eu ver uma cor assim 0,8,3,6,4,1 Aqui no segundo Que é o 50% Vamos levar a cor Até a mesma cor Só que um pouco mais claro Tipo, 0... Não, 23,7 D,95 Ok Em 90% Vamos levar a cor Pra quase branco Não, nem precisa Vamos tirar esse aqui Ok Agora vamos pegar esse Gradient Colocar assim Levar pra 40% Mais ou menos Pronto É só pra deixar as coisas Com o mesmo padrão de cor Certo E pronto Salva a sua imagem Ctrl Shift S Nossa Que demora Meu Deus Pronto Na área de trabalho Você coloca o nome do seu projeto Eu vou colocar aqui Cena Sub Sub Aquática E vou definir Para o formato JPEG Que é o formato Nível de sal Salvar Vamos definir aqui As opções JPEG Qualidade no máximo E dar um OK E ele vai gerar Essa imagem E salvar Lá no Na área de trabalho Deixa eu ver aqui Em brush Deixa eu ver só Se dá pra mudar Essa imagem Não dá pra fazer o que eu queria É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui a imagem Vamos abrir Se abrir Aí abriu Tá aí Espero que vocês tenham gostado Da videoaula Espero que vocês tenham gostado Da montagem Que não ficou tão Tanto quanto realista Quanto eu queria Mas eu vou deixar um videozinho Na Um outro video aí Pra que vocês possam ver Como fica Essa mesma imagem Quando ela é bem trabalhada Bem Eu levei o que? Levei 3 horas Pra fazer a imagem real E ela ficou Bem melhor Bem outra coisa Então eu vou deixar Os dois vídeos E também vou deixar O material pra vocês Baixarem Pra poderem fazer O acompanhamento Da videoaula Certo? Obrigado a todos E até a próxima aula E até a próxima aula